todo mundo viu, acho que esse vídeo de um jovem sendo chicoteado chicoteado num supermercado da zona sul de São Paulo porque tinha roubado lá uns chocolates ah, ele é um coitado porque só roubou uns chocolates não já não era a primeira infração dele já não era a primeira vez dele roubando naquele mercado é compreensível que o dono do mercado, segurança, quem quer que seja já tivesse seu moleque, você aqui de novo compreensível ponha-se no lugar se fosse meu mercado na quarta vez eu vejo o moleque ali eu vou querer dar uma nele agora, o que aconteceu foi sadismo sadismo, racismo muita gente vendo aquelas imagens do jovem amordaçado amarrado nu levando chicoteada lembrou de que? escravidão né? temos no nosso histórico isso e é inadmissível sob qualquer circunstância entendo novamente que o proprietário do mercado que o proprietário do mercado não tenha quem recorrer porque neste nosso país de quinta categoria este mesmo jovem já foi pra Febem Fundação Casa muda o nome mas é a mesma já foi já passou por lá resolveu? não resolveu voltou pra rua? voltou pra rua fez de novo? fez de novo então a justiça é uma porcaria o governo os governos todos que vocês quiserem uma porcaria porque também não dão condição primeiro já não deram escola já não deram escola e depois não dão condição de trabalho pra esse jovem não dão opção pra ele olha não você não precisa roubar não vem aqui fazer outra coisa então o problema é complexo mas de novo nada nada absolutamente nada justifica você pegar alguém quem quer que seja colocar numa sala e ficar chicoteando e parece que não foi o único os dois seguranças que fizeram isso já foram indiciados eles já são considerados foragidos da justiça não sei nessa altura do campeonato se já foram encontrados ou não mas fugiram quando a história veio à tona né e a imprensa agora começou a divulgar já uma outra história que teria também acontecido eu não sei nessa mesma rede de supermercados que se chama Ricoy segundo pessoas os proprietários saberiam que isso acontece né não se pode afirmar é a polícia investigação quem vai dizer né mas aí surgiu essa outra imagem aqui olha primeiro de mais uma pessoa tá vendo tal tal do Ricoy ali olha aparece aqui na foto eles puxaram o símbolo pra cá ele teria roubado isso aqui ó que seriam umas linguiças e uns desodorantes linguiça frango desodorante não sei se pra vender não sei se pra ele não sei e aqui tem essa outra foto olha onde ele aparece olha aqui com essas marcas no corpo ele teria sido uma outra vítima ou seja os caras praticam isso tem essa linha da tortura e aí uma outra uma outra criança um outro menino que foi pego também roubando o qualquer coisa lá primeiro de setembro foi divulgado um vídeo que mostra o jovem de 17 anos né isso aqui foi agora primeiro de setembro então a história daquele jovem e aqui tem uma criança ó mano só fica lá mano uma cela fazendo os caras estariam fazendo tortura psicológica aí com esse menino que é um menino dá pra ver tá chorando porque tá sendo ameaçado ser preso vai mano você vai ficar lá mano uma cela cheio de moleque da sua idade ou mais velho tem uns lá que gostam de abusar de outro moleque olha que legal tem uns que vão tirar uma surra bem dada olha que legal isso se o seu pai e sua mãe não vão te buscar entendeu olha que legal é boa que nós vamos aprender a roubar você dá a hora você não tem uma irmãzinha você tem irmãzinha não tem vai ficar sem ela você vai ficar sem ela entendeu sabe então assim tudo tem dois lados né se por um lado é um ladrãozinho que vai lá encher a paciência dá prejuízo pro mercado a gente entende mas a gente entende também que esse menino é um pobre coitado miserável não tem uma escola decente não tem uniforme não tem comida em casa não tem transporte não tem uma assistência de saúde a vida é uma desgraça é muito complicada a situação gente então você chegar como muitos fizeram e defender é isso mesmo tem que bater mesmo pô é selvageria torturador é covarde 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 a saúde o ough isa a ikka covarde